Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Ideias da Dica e hoje a gente vai ter uma aula bem legal, bem simples de fazer que é esse avental multiuso que você vai reutilizar a sua calça jeans velha dando nova utilidade pra ela, principalmente se você é artesã e precisa ter as coisas bem de fácil acesso olha que legal, tesoura, alicate porque eu faço bijuteria, aí já fica tudo aqui na minha mão rapidinho e você não precisa saber costurar, porque a gente vai fazer tudo sem máquina de costura esse lindo aventalzinho multiuso pra você Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Ideias da Dica e hoje a gente vai fazer uma coisa bem legal em mais uma aula aproveitando um jeans velho e a gente vai fazer um avental multiuso muito legal sem usar máquina de costura, hein? a gente vai usar essa cola super legal que é a cola universal pra gente fazer os acabamentos do nosso avental e o que a gente vai precisar? Coisa simples, uma calça que você não esteja usando mais tesoura pra gente recortar o tamanho a cola universal, eu gosto bastante dessa marca aqui da Tecbond porque ela não tem cheiro ruim, eu já usei de outras marcas e eu não consegui usar cola de tão fedida que ela é essa daqui são passadores, como assim, ó de uma outra calça que eu usei numa outra aula pra fazer um organizador também que eu usei os bolsos e a calça ficou aqui parada então, eu utilizei, eu tirei da outra calça pra gente colocar aqui no meio assim, ó aí aqui eu vou colocar com cola quente ou se você quiser pra segurar pode costurar a mão só esses detalhes aqui porque aí, ó, legal que a gente pode colocar alguma coisa aqui assim, vai tá presinho, ó e é uma coisa a mais pra gente poder colocar no nosso avental multiuso então, você pode colocar vários aqui, em vários lugares, ó então, além dos bolsos a gente vai ter esses ganchinhos pra colocar no nosso avental e pra segurar o nosso avental na cintura eu adoro esse tecidinho de bailarina aqui, ó a gente vai cortar uma fitinha um pedaço dele, né pra gente poder colocar aqui, ó num passante fazer de tipo um cintinho pra gente amarrar atrás olha que facinho então, a gente vai começar cortando a nossa calça eu vou cortar ela um pouco pra dentro aqui, ó pelo menos um dedo pra gente poder dobrar e colar cortei aqui, ela mais ou menos, ó tá toda torta mas a gente vai arrumar pra gente poder tirar o tamanho que eu queria então, é meio chatinha pra cortar essa parte aqui do meio então, você corta do jeito que der aí, a gente vem arrumando cortando retinho aqui ou um pouquinho oval se você quiser tudo cortadinho agora, a gente vai passar a cola aqui, ó pra gente fazer esse acabamento interno aqui, ó pra ficar bonitinho vai passar a cola universal mas você, se você tiver máquina, né de costura, você pode passar uma costura e se não tiver, você pode vir costurando a mão mas com a cola dá certinho você pode colocar uns ganchinhos aqui, ó esses clips pra deixar secando bem legal e secar certinho principalmente aqui onde é mais grossinho de tecido, ó vai fazer isso aqui deste lado e toda aqui nessa base, ó pra cá ou, se você quiser você pode colocar alguma rendinha aqui, ó mesmo depois de dobrar aqui a gente pode colocar uma renda bem fofa aqui pra ficar mais legal ainda agora, esperar secar esse aqui que a gente colocou secar bem você poderia ter colocado um outro bolso se tivesse sobrando aí de outra calça e vai estar pronto o seu avental olha que lindo que ficou a renda aqui também, ó eu dobrei um pouquinho aqui pra dentro pra dar um acabamento e agora é só trabalhar toda linda com o seu novo avental feito por você sem costura se você gostou desse vídeo vai fazer aí na sua casa deixe seu comentário seu joinha aí embaixo porque é muito importante aqui pro canal Ideias da Gica você deixar comentários deixar o joinha se você gostou se você gostou desse vídeo e quer receber toda semana vídeos assim facinhos de fazer se inscreva no canal ativa o sininho pra você ser notificada quando toda semana ir pro ar novas aulas aqui do canal Ideias da Gica um super beijo e até o próximo vídeo tchau 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 Tchau